Opa galera, que bom que vocês estão aí porque eu preciso muito da ajuda de todos vocês Vocês já ouviram falar do jogo chamado Gacha Life É um jogo que muita gente usa pra contar uma história E é justamente com ele, graças a ele, que eu vou contar uma história pra vocês Do motivo pelo qual eu estou aqui E a Vivi A Nandinha também estarão me acompanhando nessa nova aventura Se prepare, pegue a sua pipoca que eu preciso contar essa história pra vocês entenderem tudinho do que que tá acontecendo Era uma vez, em pleno outono, uma família simples e humilde Mesmo em meio às dificuldades, deu à luz a uma menina É, beleza, ninguém conta nessas histórias que nasceu em uma fazenda Já estava chovendo e as ovelhas fugiram Não, pera, ah, não eram ovelhas, eram vacas Ok, vou continuar essa história Resolveram a chamar de Flávia por sua origem aventureira Demonstrando assim o seu amor incondicional pela criança Seus pais não imaginavam que em outra cidade nascera Jéssica às escondidas de todos Pois não era bem-vinda àquele mundo Sua mãe, assustada, deu sua filha para uma família desconhecida e nunca mais se viram Espera Essa mãe é muito valente para dar sua filha Carregar uma criança por nove meses Não é pra qualquer um Não É covardia por não arcar com as responsabilidades de ter essa criança Por que eu não pensei nisso antes? Tá bom Pode ser que a única forma da criança viver seria assim Melhor dar para alguém confiável do que o bebê morrer Fato Mas ninguém contou que a mulher que recebeu a criança tinha problemas familiares Que afetaria o bebê futuramente Isso sim, são muitos pontos a menos para a educação da criança Olha só a cara dela É suspeitíssima Por isso que a criança virou o que é hoje Vou continuar a história, senão eu estrago a minha própria história antes do tempo Desde então, Jéssica viveu uma vida difícil E isso a fez tornar uma pessoa rancorosa e triste Mas super determinada em seus objetivos Chegou o dia em que as duas crianças se encontraram Ficaram super amigas Mas por causa de um mal entendido As duas se tornaram inimigas E assim, vivem até hoje sem conversar Mas Jéssica, inconformada, resolveu tornar a vida de Flávia um abismo Isso só porque não puderam conversar para resolver os problemas Padrão de todas as histórias As meninas se encontram, viram amigas E depois alguma coisa acontece que as tornam inimigas Assim, destruindo a amizade delas Pelo amor, gente O pessoal não pode mais conversar um com o outro E resolver os problemas como adultos E também responsáveis Eu resolvi, vou ajudar essas meninas Mas eu preciso merecer a confiança de Flávia Sem a confiança fica um pouco difícil Que para mim, ela é a mais sensata de todas Assim fica muito mais fácil Agora Jéssica O que será que a Jéssica está aprontando? Eu acho que ela deve estar tramando alguma coisa Flávia já me conhece Como vou fazê-la confiar em mim? Não sei Mas eu preciso descobrir o que a Jéssica está aprontando O que ela está tramando E acabar logo com isso Antes que seja tarde demais E ela faça alguma coisa também Para destruir a humanidade Já sei Vou explorar e ver se eu encontro Alguma pista Do que a Jéssica está aprontando Gacha Life Heroes Ae começou Agora sim Nandinha e Vivi aqui junto comigo Começamos essa nova série Em busca E bora procurar pistas Para descobrir o que aconteceu O que a Jéssica está aprontando Eu acho que estou vendo uma coisa Que Meu O que é aquilo? O que é aquilo? Espera aí Eu vou colocar aqui algumas armaduras Já comecei aqui Bonita Chique Vem cá Minha primeira moça Que eu vou lutar contra O que é isso? O que ela me deu? Umas gosmos Cacto Honeydill Honeydill Oh yeah É mel com alguma coisa O que é isso aqui? Olha Tem um monte de Caixa de Marimbondo O que o elefante está fazendo aqui? Olha só Onde o bichinho Foi se meter Coitado 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 Mas beleza Então é aqui Esse mundo Que eu preciso Explorar Com certeza Vai ter muita coisa estranha Que eu já estou vendo ali Tem umas meninas esquisitas Ela é tipo Centauros Que é metade humano Metade Sei lá Animal Cavalo Alguma coisa assim Mas Eu já tenho aqui Algumas coisas comigo Vou colocar aqui Aproveitar agora Tem esses anéis Que me ajudam A ter Mais regeneração de sangue Existência de fogo Tem muita coisa top Que dá pra fazer com isso aqui E já inicio com ele Isso Ajuda Demais Em nossa Aventura Tem aqui também Tocha E uma mochila Que eu Vou poder tirar foto De um monte de lugar Legal Se eu achar uma coisa Bem interessante Ai Agora descobri alguma coisa Se eu achar alguma coisa Bem interessante Que eu já tiro foto Porque a gente precisa o que? Coletar pistas E provar também Que a Jéssica Tá fazendo alguma coisa Eu escutei som de chuva Mas é sério É melhor a gente procurar Algum abrigo O mais rápido possível Antes que seja tarde demais Primeiramente Eu preciso coletar Algumas madeiras Porque eu preciso de madeira Pra poder fazer Outras ferramentas também Já que eu tô explorando Andando por aqui Sozinha Eu preciso de alguma coisa Que realmente Seja bom Pelo menos Eu tenho aqui a Vivi E a Nandinha Pra me dar uma força E também A galera que tá Me assistindo Pode dar dicas Do que que eu poderia fazer E também Descobrir as pistas Comigo Ok? Olha a maçã Opa Desse jeito Eu não vou sentir fome mais não Aqui tem a minha primeira Wack Wood Madeira E minha primeira Crafting table Aê Crafting table Eu vou fazer também As outras ferramentas Deixa eu ver Eu queria Fazer a picareta Primeiro A picareta Vai ser muito importante E o restante Depois eu faço Gente do céu O que que tá acontecendo Tá ficando de novo Ah Meu 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 Eu não tô Gostando disso não Já tá anoitecendo O que que é Que é aquele cara ali Parece que ele tá de pijama Aqui Olha Tá anoitecendo O cara fica de pijama Pijama verde Bonitinho Sabe Bonitinho Será que ele é malvado Será que é do mal Será que ele é do mal Ai 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 Não Ele não é do mal Ele é o que Um sentry O que que é sentry É um soldado né Pelo visto Mas é um soldado Muito engraçado Muito engraçado Tá bom É como eu peguei aqui a picareta Preciso de pedra Pra poder fazer outras coisas Pra avançar My god Onde ele tá indo Olha É sério isso Oh 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 Não acredito Que eu tenha aqui As minhas próprias sentinelas É Eles vão poder Meus próprios soldados Vão poder me ajudar É claro Que eu vou ficar perto Oh Eles são loucos Eles são loucos Eu acho que esse mundo É pior do que todos É porque Que que é Salvejo Ai fala nisso Agora que eu vi Eles encontraram uma ravina Legal pra poder Ah Caras Eu entendo vocês Mas olha só O que que eu encontrei Que que é isso Será que é ferro Eu não sei Que que é isso Eu vou Ih não dá pra quebrar Pode ser que seja Ouro Não sei se é ouro Ou outra coisa Eu preciso de alguma coisa Melhor do que essa minha ferramenta Pra poder pegar Então eu vou deixar Aqui A minha crafting table É Eu vou fazer aqui Uma picareta melhor E também eu quero fazer Outras coisas Eu quero fazer um machado Melhorzinho Pra poder pegar As madeiras mais rápido Ai Pelo menos Que isso aqui Já vai me ajudar Literalmente Muito Aqui Ok Quebrar isso aqui Pronto Que que é isso aqui Deve ser ferro Deixa eu ver Ah é ferro Primeiro ferro Que a gente encontra Isso significa Que a gente vai poder É Andar por aí E também Melhorar Qualquer coisa A gente for precisar Que a gente também Precisa melhorar A armadura Que que é aquilo ali na frente Tem uns negócios Loucos ali na frente Eu quero ver Que que é aquilo Tem negócio de Que tem tocha Ah E eu acho Que andar de noite Não é legal Ô carinhas Será que dá pra você Tipo Me ajudar Eu a Vivi E a Dandinha A gente sair daqui Vocês me protegerem Vem cá Me protege Que que é isso Ai 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 Tem muita coisa É Black Throde Nossa Tem muito minério aqui Bota muito minério aqui Tô amando Amando Mas pronto Terminei de pegar aqui Eu acho que é melhor Eu sair desse lugar Porque não seria interessante Ficar Por aqui Apesar de que eu consigo Agora Até fazer um balde Com água Eu posso subir Aqui Ah não Eu não vou fazer isso Agora não Deixa Tô pegando aqui Todos os minérios Que vão ser interessantes Pra mim Pro futuro Mas A galera ai Que tiver Assistindo Ajuda Deixa aquele like Compartilha Essa série nova Pros seus amigos Que isso também Ajuda demais Pra que eu Que eu possa trazer Cada vez mais Essa série Aqui no canal Eu não posso pegar aquilo ali Então eu vou subir Vou subir pra cá Aí eu vou pegar Esse aqui Legal Legal Já comecei bem Oh ele Uh Sai Ai ai Que que é aquilo ali Ai É uma maçã É uma árvore Que tem Ah não é maçã não É cereja É uma cereja Que que é aquilo ali Agora isso aqui é uma maçã mesmo Nossa Tem um monte de coisa Ai 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 É melhor eu vazar daqui É melhor eu vazar daqui Tem um monte Ai Ai Eu não vou vir pra cá agora não Eu não vou vir pra cá agora não Tá bom demais Eu vou Eu vou tentar Eu vou marcar aqui É torre Sei lá Vou marcar aqui uma torre E eu quero explorar aqui outros lugares Que que é aquilo Ah Eu pensei que era uma fadinha Nossa É um mago É uma maga Querendo me matar Opa Cara Isso mesmo Nossa É muito louco Tem muito Bicho Tem uns caras que me ajudam A aventura vai ser muito louca Eu já tô vendo que Esse mundo Tá doido Tá de pernas pro ar Deve ser tudo culpa Dessa Jéssica Tudo culpa Que coisa Uma fofinha Que coisa Uma fofinha Eu quero um pra mim Isso aqui ajuda demais A fazer várias coisas Eu só preciso saber Como é que eu posso Domar esse bichinho Galera Se vocês souberem Como é que doma o bichinho Coloca nos comentários Que isso daqui Vai ser muito importante Pra mim Muito importante E eu preciso da força de vocês A ajuda de vocês Tem até passarinho Pombinho Um monte de bicho Comida Dá Oh oh Eu vou salvar esses villagers Que ficam aqui Vou salvar esses moradores Dessa vila Só que tem alguma coisa Diferente nessa vila Tem alguma coisa diferente Tem um cara Que tá armado ali Oh Isso aqui é legal Tem um Ah Ai socorro Tem um cara armado aqui Eu vou ficar junto dele Que eu acho que vai proteger Então isso significa Que toda vila Tem carinhas Que me ajudam Eu acho que eu já sei Eu já sei Uma coisa que seria interessante Pra que a Flávia Visse que eu sou merecedora Da confiança dela E se eu Domar Sei lá Ser merecedora E conquistar Alguma civilização Eu acho que se eu Conquistar Alguma civilização Pra cá Todo mundo vai Ver que Eu realmente Sou uma pessoa Direita Né Então assim Pode ser que a Flávia Também É Me reconheça E eu possa ajudar E também Acabar com a Jéssica Só que eu precisava De saber Alguma coisa Que eu pudesse Acabar com a Jéssica Que lugar doido é esse aqui Que eu nunca tinha visto antes Ah Oh Oh Nossa Cara Tu é forte E me deu Um arco Uau Vou comer isso aqui Eu gostei Eu gostei É muito Eu preciso pegar Mais alimento Pra mim Senão eu vou falecer E também pra que eu realmente Tenha mais alimentos Mais coisas Eu preciso me abrigar Ficar no local Até descobrir Mais coisas Desse É Da Jéssica E que lugar É esse Que que é isso aqui Hum Negócio fechado Parece que tem nada aqui Sei lá Isso aqui Extractor Extractor Será que tem alguma coisa A ver com Com a Jéssica Tá tramando alguma coisa Aqui Pra extrair Extrair Será que é uma forma Dela criar Esses monstros Que estão por aí Eu tenho certeza Que Isso aqui É obra-prima dela Certeza Tem uma outra alavanca Aqui Será que abriu alguma coisa O que é isso aqui Peraí Eu não lembro De ter isso aqui Não Mai Achei Um Lugar Secreto Um lugar secreto Deixa isso aqui Pra cá Que negócio Esquisito É esse Um lugar Um lugar secreto Vamos entrar aqui dentro Nossa Meu Deus Rápido Que que é isso Hã? Meu Isso daqui É o Como é que fala Aquele Martelo Aquele Martelo Do Thor Será que eu consigo Pegar isso aqui? Deixa eu ver se consigo Pegar Eu não consigo Pegar isso aqui Não vai Não pega Sabe o que eu tô achando? Que Já sei O martelo Do Thor A pessoa Que usa ele É merecedora Certo? Então Se eu conseguir Algum dia Não sei Talvez Agora Eu não Realmente Não mereça Mas Se eu conquistar A civilização Fizer Algumas coisas Boas Pode ser Que Eu consiga Pegar isso aqui E isso aqui Possa ser A chave Pra poder Enfim Acabar com a Jessica É Pra que as duas Voltem a ser amigas Eu preciso Fazer alguma coisa Porque Pode ser que a Jessica Esteja planejando Alguma coisa Pior Não só Com a amiga Mas algo Que envolva Muita mais gente Sei lá Sei lá Eu tô pensando Mas Isso A gente verá Para O próximo Episódio Galera Se vocês gostaram Não se esqueça Daquele likezão Na data Compartilhar Com seus amigos E se você ainda não Fora inscrito no canal Aproveita e se inscreva E acione o sininho Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui Poxa Eu quero pegar isso aqui